Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui. Que me vês, que me ouves, adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu Anjo da Guarda, intercedei por mim. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ao final de mais um dia, um dia corrido, um dia agitado, se neste momento o seu coração está angustiado, aflito, peça que Jesus vá tocando o seu coração neste momento, te acalmando, te trazendo uma grande paz. Jesus, que é manso e humilde de coração. Que a gente possa fazer esta breve oração, pedindo que o nosso coração seja semelhante ao de Jesus. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Jesus nos deu um coração para amar, para perdoar, para viver a misericórdia e a sua paz. Por isso, vamos pedir com grande fé que o Senhor renove o nosso coração e que a gente possa amar mais a Deus e aos nossos irmãos e irmãs. Pai nosso, que estáis nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Santo Anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a Ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.